Sobre as ondas Deixaram na Alemanha Tudo, tudo para trás O barco em luar se banha Sonham com terra e com paz Eu vou abrindo a força de machado O meu roçado de milho e feijão Se o bugre vem, eu me coloco em guarda E a espingarda me garante o pão É só uma casa na picada, a olhinha Pequenininha, mas se aguenta em pé Eu venço tudo e vou seguindo adiante Confiante, confiante e forte Porque tenho fé Matos e serras As guerras gaúchas refazem a história Provadas de casco, relixos de potro São outros dos homens jinetes da glória É a gente morena que vive a cavalo De calo nas mãos cheirando a fumaça Me dá um churrasco, eu tomo um amargo E largo no tempo orgulhos da raça Deu muito colono com jeito de taita E muito gaúcho tocando na gaita Bebendo irmanados no mesmo cantinho Sapato de pau, café colonial Cerveja, bandinha e o querpe geral É tudo Rio Grande, é tudo Brasil Bendito o estado da terra sangrada De pampa e coxilha, de linha e picada De covos gigantes que deram-se as mãos Passado e presente no tempo que anda E a pátria cantando na mesma ciranda São todos irmãos, são todos irmãos Além das coxilhas, planaltos e serras As guerras gaúchas refazem a história Roubadas de casco, relixos de potro São outros dos homens jinetes da glória É a gente morena que vive a cavalo De calo nas mãos, cheirando a fumaça Me dá um churrasco, eu tomo um amargo E largo no tempo orgulhos da raça Deu muito colono com jeito de taita E muito gaúcho tocando na gaita Bebendo irmanados no mesmo cantinho Sapato de pau, café colonial Cerveja, bandinha e o querpe geral É tudo Rio Grande, é tudo Brasil Bendito o estado da terra sangrada De pampa e coxilha, de linha e picada De povos gigantes que deram-se as mãos Passado e presente no tempo que anda E a pátria cantando na mesma ciranda São todos irmãos, são todos irmãos São todos irmãos, são todos irmãos São todos irmãos E a pátria cantando na mesma ciranda Eis, é tudo isso Brasil E a pátria cantando na mesma ciranda E a pátria cantando na mesma ciranda